Fez isso aí, Biro, Biro, rolou na esquerda, Eduardo, Rafael Sobbs, Matheus Sobbs, gol do Fluminense! Rafael Sobbs pra liquidar a fatura! A bola do garoto, Biro, Biro! E o Sobbs na saída errada do time do Bangu, o Wallace, Biro, Biro, o passe em profundidade, Rafael Sobbs com toda a tranquilidade do jogador que é, e de canhota. Perfeito o lance do Sobbs, ajeitou pro pé esquerdo, contra pé do goleiro que ainda resvala nela, pra estufar na rede e agradecer aos céus. Na semana que ele fez o gol da classificação na Libertadores e chega ao terceiro no estadual.